Foi preso em Barretos o idoso suspeito de matar três homens por envenenamento. O caso aconteceu na madrugada do último domingo. O homem de 70 anos foi identificado por câmera de segurança e encontrado pela polícia civil. Ele confessou que adicionou líquidos de motor de carros nas garrafas de cachaça que as vítimas beberam. Clodoaldo da Paixão, de 50 anos, Ademar Macedo, de 59 e Fábio Betelli, de 47 anos, foram socorridos, mas não resistiram. A polícia continua investigando o caso. Ele confessou a prática do crime, dizendo que tinha tido problemas com essas pessoas que frequentam esse imóvel, onde elas ingeriam bebidas alcoólicas há algum tempo atrás. Em razão disso, ele resolveu adquirir alguns corotes, algumas garrafas de aguardentes, e inseriu nessas garrafas líquido de arrefecimento do motor do seu próprio veículo, que é extremamente perigoso ao ser humano.